Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer enxertia por garfagem em citros. Primeiramente a gente começa fazendo essa limpeza do nosso cavalo, retirando o excesso de folhas e espinhos que possam eventualmente estar atrapalhando o manuseio. Aí aqui a gente já tem o nosso material propagativo que é oriundo de uma planta sadia, muito bem produtiva, com frutos de qualidade, que é da variedade de laranja Bahia, uma laranja muito bacana que eu gosto bastante. Então eu resolvi fazer essa enxertia com essa variedade aqui. Então a gente já fez a limpeza, retirou o excesso de folhas, agora a gente vai fazer uma simulação aqui para vocês verem do diâmetro, que o diâmetro tem que ser o mais próximo possível. Então a gente dá uma analisada no nosso cavalo e posteriormente a gente compara realmente, está próximo ao diâmetro que a gente precisa. Aí eu elimino o excesso desse material que eu tenho aqui, que pode ser de 15 cm até 10 cm, o importante é que tenha de 5 a 8 gemas. Aí a gente começa fazendo agora a nossa cunha. Essa cunha ela deve ser bem precisa para que a enxertia possa ter uma boa cicatrização, tornando assim uma enxertia de sucesso. Vale a pena ressaltar que todos os materiais e ferramentas utilizados aqui foram esterilizados com álcool 70. Então depois que a gente faz a nossa cunha, a gente faz um corte no topo do nosso cavalo, para posteriormente fazer o encaixe da enxertia. Vale a pena também destacar que a gente tem que deixar esse pedacinho sobrando ali em cima para ajudar na cicatrização e também se caso o diâmetro for um pouco menor do cavaleiro do que o cavalo, a gente deixa apenas um lado, casca a casca que vai estar auxiliando no pegamento dessa enxertia. Então depois que a gente fez esses procedimentos do preparo da cunha, a gente vem com o auxílio de um fitilho que vai estar auxiliando na fixação desse enxerto e impedindo que tenha contato com umidade também. E a gente deve retirar esse fitilho só a partir do momento que já estiver bem cicatrizado para evitar que tenha algum problema posterior da enxertia já ter pego. Então a gente faz esse procedimento que é bem simples, bem tranquilo. Eu utilizei aqui o fitilho de sacolinha plástica, mas já tem no mercado também o fitilho próprio para enxertia. E para finalizar a gente coloca um saquinho plástico desses de freezer, qualquer outro material que vocês tenham, para evitar a desidratação desse material que a gente acabou de colocar no nosso cavalo. E agora é só a gente aguardar o pegamento da enxertia, que acontece de 30 a 60 dias. 60 dias depois, pessoal, olha só que resultado bacana. Já está com a cicatrização bem formada aqui, quase fechando toda a região que a gente fez a enxertia. muito interessante. Observem que aquela parte que eu falei para vocês que era importante deixar, ela está cicatrizando agora. E olha só que copa bem formada, bem saudável. E para auxiliar o desenvolvimento dessa copa, a gente vai fazer a eliminação de alguns galhos que teve a brotação duplicada. Isso pode ser que lá no futuro a gente tenha algum problema. Então aqui a gente retira esse excesso de brotação, deixando o mais próximo possível do caule da planta. E agora a gente vai fazer uma poda para estimular a brotação. Sempre a gente vai fazer essa poda deixando as gemas que estão voltadas para fora, impedindo que faça o corte de gemas voltado para dentro, que assim vai ter um fechamento do formato que a gente vai conduzir a planta, que geralmente é em taça. Então impede a entrada de luz solar. Aqui a gente já removeu os galhos desnecessários, mantendo três pernadas opostas, que assim vai ter um bom desenvolvimento dessa planta. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Siga-nos no Instagram, que é fruticulturaengeraloficial, porque lá a gente posta bastante novidade. E até o próximo vídeo, pessoal!